Oi, gente! Hoje eu vim aqui apresentar para vocês o site novinho do projeto Elas por Elas da Secretaria Nacional de Mulheres do PT. O objetivo do projeto é incentivar o protagonismo das mulheres na política, porque a gente precisa estar lá para lutar pelas nossas pautas, né? Bom, para ter acesso ao site, você precisa digitar www.pt.org.br barra Elas por Elas. A interface do site é bem simples. Aqui vai aparecer sempre uma notícia em destaque sobre mulheres e política. E mais abaixo vão aparecer outras notícias importantes. Do lado das notícias em destaque estão todos os botões do site. No primeiro, Elas por Elas, você pode saber mais sobre o projeto, do que se trata e entender a importância dele. Logo abaixo, você tem acesso a todas as mulheres para candidatas do PT. Em calendário, você acompanha todas as atividades do Elas por Elas e fica sabendo caso haja algum evento na sua região. Clicando no botão seguinte, você pode baixar as artes do projeto. Manual da marca, logos... Descendo mais um pouco, você vai encontrar a galeria de vídeos do Elas por Elas. Aí tem entrevista, cobertura de eventos, um monte de coisa legal. E no fim do site tem notícias anteriores, para você ficar bem ligado no que tem rolado no Elas por Elas. Bem bacana, né? Acessa aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!